E vamos ver o que acontece O que acontece é uma boa demonstração do Monte Silva Mas é, se você quiser ficar em primeiro no ranking de speedruns de tempos Você vai querer não perder nenhuma batalha Ok, contra um Jolten, eu me autodestruo Ok, isso é um Thunder Oh, isso é um pouco É, você errou É bom, né? É bom, né? Ok, agora eu vou pro Wobbuffet E uso Counter ou Mirror Coat, dependendo de qual seja o Pokémon que ele enviar Oh meu, essa é uma situação wild Oh, é Wobbuffet Ok, um Taurus contra um Taurus Counter, com certeza Ok, um Taurus contra um Taurus Counter, com certeza Um Taurus contra um Taurus A Taurus contra um Taurus Mas tá lá Um Taurus contra um Taurus E agora eu tenho que usar Destiny Bound E... torcer Um Pokémon left Para melhorar Torcer para ele não me matar com um ataque só Para que eu possa usar Destiny Bound antes de morrer Apenas de que ele tá com Scizor Então o meu Magma pode finalizar ele De qualquer maneira Ok, esse foi um crítico, mas ainda assim não me matou Então deve estar garantido agora Inclusive esse crítico pode ter sido até bom pra mim Justamente porque garante Metal Claw não erra isso Ótimo E é isso galera, conseguimos Finalizamos o jogo Em um speedrun seria assim que iria terminar Na melhor das hipóteses Isso aqui foi tipo uma run perfeita contra o Red Congratulations You prevailed in the Conto Battle